E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui vai... Rapaziada, é o seguinte, mano, eu quero dar a melhor notícia do mundo pra você. Para de dar spoiler, né? Eu não tô dando spoiler, nem vai aparecer nada, vai ter noziquinha, seu idiota. Olha, gente, é o seguinte, mano. Agora não vai ter nada. Eu vou colocar, mano, suspensão à arte... Mano, eu vou colocar suspensão à arte na Saviro. Mano, eu que te dei ideia. Tá louco, eu tenho a saber, velho, é claro que eu quero colocar suspensão à arte. Mano, falou suspensão à arte, eu não acho que brota o Julinho lá de baixo. Eu acho que o projeto é o que falta pro seu carro. Mano, é o que falta, velho. Gente, é o seguinte, segura aqui, câmera, vem. Obrigado. Coronado faltou hoje porque a gente vai fazer uma grande viagem, vou explicar tudo pra vocês agora. Mano, eu me ferrei, tá ligado? Por quê? Eu me ferrei muito, muito, muito. Porque eu comprei o adesivo coronado belo para o carro, certo? Certo. Só que eu consegui com a Castor, mano. Glória a Deus, a suspensão, tá ligado? Que, mano, é trampo. Mano, o bagulho vai ser muito trampo. Só que os caras falaram assim, Léo, como eu sei que você está esperando desde o ano passado, que o projeto Mandelão deu uma baixada, eu vou surpreender você. Me surpreenda. Vai fazer uma semana. Não, ele falou assim, vem amanhã. Aí eu, quer? Aí ele, mano, pega um avião, vem amanhã, traz o carro, que a gente vai fazer o carro. Eu falei, mano, você está brincando. Eu falei, ele falou, mano, vem amanhã que eu separei a loja só pra você. Falei, cara, mano. Ah, isso que é? É isso que eu choro, mano. Eu quero que vocês vão muito lá, mano, no Instagram da Castor, tá ligado? E agradece demais, porque agora, mano, vai ter finalmente suspensão a arco na Saveiro. E depois que eu coloco a suspensão a arco, aí eu vou fazer a potagem dela, mano, que vai ficar nervosa. Véi, de verdade, o bagulho vai ser muito linda, véi. Vai dar um controlinho que gostoso que é. E a suspensão deles é muito boa. Não, é bravíssima. É porque a gente faz parceria com os caras, não é porque é boa, funciona, tá ligado? Não dá dor de cabeça. Eu lembro quando você tinha na X1, velho, era muito legal. Julinho, vou falar uma coisa pra você. Vai ficar bravíssima ou não vai? Não, eu foda. Ó, se o cara, mano, ele ofereceu a oportunidade de fazer essa semana, você acha que eu vou jogar fora? Tipo, mano, plotar a gente pode plotar depois. Não, é muito legal, é muito legal os vídeos fazendo, você vendo pronto, é muito... É muito da hora, né? Você vai ver, você vai ver. Então, mano, é basicamente isso, rapaziada. Já, já, desse jeito que eu tô agora aqui, ó, eu comprei minha passagem. Ô, eu quero contar uma coisa pra vocês. Rapaziada, vocês têm que muito assistir esse vídeo, mano. O Coronado, ele não tá aqui, eu falei que a gente vai viajar pra São Paulo. Só que ele acha, mano, que a gente vai de ônibus. Ele nunca viajou na vida de avião. Ele nunca viajou de avião? Nunca. E, Thiago, ele morre de medo de avião. Mano, ele morre muito de medo de avião, vocês não estão ligados, rapaziada. E sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma viagem surpresa pro Coronado vendado. Eu só vou tirar a venda na hora que ele estiver dentro do avião. Como? Mano, eu vou com ele vendado, a gente vai indo, 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 mano. Ele não vai poder olhar. Aí, na hora que ele sentar, aquele tipo assim, na cabeça dele, eu acho que achar que é um ônibus. Tá ligado? Alguma coisa do tipo, eu vou tirar a venda dele na hora que ligar a turbina. Mano, vai ser, mas eu quero fazer isso, porque senão ele não vai. Mano, vai ser muito... É, se bem que Londrina é fácil você fazer. É, porque... Londrina é tudo plano, aí passa por dentro e já entra no avião. Só vai ter que subir a escada do avião. É. Tá ligado? Mano, na minha cabeça, rapaziada, tá tudo, tudo acontecendo. Porque eu tenho que levar a saveira de guincho, a gente já já vai pegar um avião e eu tenho que programar esse vídeo aí no Coronado, eu nem arrumei minha mala. Fala bem, velho, é pra você... Cinco horas, você já tem que estar lá. Mano, na verdade, meu voo é às sete horas. Ah, tá. Só que eu tenho que chegar às seis e meia. Mas pra eu chegar às seis e meia, eu tenho que sair daqui às seis. Exato. Nossa, tem que sair antes ainda, mano. É, mano. Tá vendo o que tá acontecendo? Então vai, filho, vai. Suspensão tá vindo da saveira, rapaziada. O bagulho vai vir brabíssimo. Mano, que verdade, velho. Eu tô muito ansioso, muito, muito, muito. Porque, mano, partiu São Paulo, assim, do nada. Eu gosto de viagem. Tiago, você vai pra São Paulo? Vou amanhã. Foi amanhã, verdade. Vou fazer um visto americano. Nossa, tomara que você passe, Tiago. Ah, eu quero que o saco fique. Eu também, mano. Pô, a minha viagem foi do nada. E o Tiago já tinha programado a viagem dele. Ó, malcota. Então, aquela vez, o Tiago salpia lá do quarto do Léo e eu não sei explicar pra vocês o que aconteceu. Tá pego. Ô, deixa eu falar pra vocês. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Tô indo pra São Paulo já, já. Ô, menina. Que nojo. Vai chover lá em São Paulo? Não vai, não. Hein, eu vou colocar a suspensão ar na minha saveira, mano. Vai, vai. Vou, juro. Ô, boquinha, eu vou colocar agora. Não, já tá indo já. E eu vou ir hoje a noite. Ô, já, já. Porque é seis horas. Já, já, tipo. Daqui a pouco eu já tô indo. Que hora que é, então? Não tá sem bateria. Mas é cinco horas. Já tira, caralho. Vai perder. Cadê? Cinco horas agora. Cinco horas agora. Olha aqui. Quatro e... Vixe, Maria. Hã? Hoje? Não, tô indo de avião. O assaveiro vai amanhã. Ô, quem pode gravar pra mim? Não, né? Quem pode gravar pra mim amanhã? O assaveiro subindo de guincho lá, se podia dar um gravo? Não gravo? Amanhã vai tá aí o guincho, vai pegar? Tá. Guincho, oficina, esse bagulho já tá se manjando, né? Avisa aí. Mano, eu tô muito, muito, muito feliz aí. Tipo, até que enfim vai colocar a suspensão ar. Mano, já vai lá no Instagram da Castor, tá ligado, mano? E agradece muito, muito, muito eles. Porque, mano, finalmente a gente vai conseguir fazer o Projeto Mandelão. Partiu, mano. Então, São Paulo. E eu quero muito gravar o vídeo com o Coronado, mano. Que é o vídeo, ele vem dado, andando de avião. Vai ser difícil, mas eu acho que vai dar certo. Tô com um plano na cabeça de minha mãe levar a gente. E já no meio do caminho, vem dar ele, tá ligado? E a gente vai fazer um caminho, que é passando pela rodoviária. Olá, vocês bocoteiam. Ah, eu tava aí. Nossa, onde que eu tô? Cê tá? Tiago, vai embora. Ninguém quer falar com você, não. Mano, tô indo pra São Paulo. Já, já. Mano, cheguei. Não, na verdade, você chegou e eu tô indo. Aí, ele falou mesmo que você gosta de ser. Meu bombom. Ele falou, ele falou assim. Às vezes ele fazia um vídeo com o outro. Tipo, quem come mais de esfirra do... Não, eu tô indo, então. Aí, bicho mal, ele já pensou quando. Vai pra São Paulo mesmo? Vou, tô indo. Vou ficar uma semaninha lá. Olá, tudo isso? Tomara que dê... Uma semana? Dê eles. Ah, não, eu vou morrer de saudade. Cê não agora, né? Ah, não. Não fica assim, não. Gente, Otão, suspensão agora, ar na Saverin. Agora sim. Agora já era, filho. Você tem o capacete com o microfone? Se eu tenho? Mano, tá logo ali, pegado ali. Tá ali mesmo? É, logo lá. Mano, então é isso, rapaziada. Só falando pra vocês que... Ele falou aqui, pode ser burro. Eu, olha aqui. Lá. É, lá? Subi lá, salto do tolinho, virando direitinho lá em cima. É lá. É, logo lá. É, rapaziada. Então, mano, acompanha essa viagem. É... Eu tinha algumas coisas ainda pra fazer aqui em Londrina que eu vou deixar pra trás, tá ligado? Por exemplo, a Saverin do pai do Renato. Tipo, tá fazendo som, tá ligado? Ia ficar pronta amanhã, só que eu vou viajar. É... Que mais que eu ia fazer? Eu também ia plotar a Saverin, tá ligado? Esse final de semana. E também não vou plotar porque ela vai estar fazendo suspensão. Que mais que eu ia fazer também? Mano, então é isso, rapaziada. Vamos partir pra São Paulo, mano. Ufff... Tô ansioso, mano. Já, já. Oh, meu Deus do céu. Não vejo a hora da minha Saverin do Mandelão ficar pronta, mano. Prontinha. Suspensão maior. Tadinha. Somzão, mano. Vai acabar com tudo. Você é louco, velho. Então é isso. Pode deixar de se vir por aqui. Se você gostou, deixa muito like. Valeu. Falou e... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.